No Paraná, um advogado foi condenado a pagar 15 mil reais de indenização por danos morais aos herdeiros de um cliente. O motivo da reparação civil seria uma mentira dita pelo profissional. Ele afirmou, até mesmo diante do Tribunal de Ética da OAB, não ter sido contratado pelo autor do processo cerca de 20 anos antes. Acompanhe na reportagem. Dona Fátima desabafa, divide os problemas e faz confidências toda semana nesta sala. E não estamos falando de terapia. O doutor Ostrilho é advogado da família e uma espécie de ombro amigo para todas as horas. Eu tenho confiança nele, porque ele me passou isso em pouco tempo, porque acho que tem menos de um mês que eu entreguei o processo para ele. E o processo já foi pego lá na justiça, já está em andamento e eu acredito que com Deus, abaixo de Deus, ele vai resolver o problema. Para tentar receber na justiça as gratificações da funcionária pública aposentada, doutor Ostrilho conta com uma procuração assinada por ela. Só com esse documento é que o profissional pode representar a cliente perante a justiça. Uma responsabilidade e tanto. Ao receber a procuração, o advogado toma para si toda aquela responsabilidade, coloca sobre seus ombros o peso daquele processo. E por si, a parte aguarda que tenha esse advogado toda a responsabilidade na condução desses trabalhos. Como qualquer outro profissional, o advogado deve ater-se a toda essa responsabilidade e fazer jus a todo procedimento que lhe for otorgado. Até porque tem um contrato e mesmo que não tivesse esse contrato, ele se diria em Código de Defesa do Consumidor, que é uma relação, querendo ou não, de trabalho, de prestação de serviço. A advocacia é considerada uma das profissões mais antigas do mundo. Vem desde a época dos impérios. No Brasil, ela foi instituída um ano após a proclamação da independência em 1823. Já em 1931, um decreto do ex-presidente Getúlio Vargas regulamentou a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje, mais de 700 mil profissionais atuam no país. Para exercer a advocacia, o formando em direito precisa passar no exame da ordem e cumprir um juramento. Quando o advogado entra em um tribunal como este aqui para defender um cliente, ele tem por obrigação respeitar o Código de Ética da profissão. Entre os princípios básicos, o profissional da advocacia deve atuar com honestidade, lealdade e boa fé. Mas, na prática, muitas regras são desrespeitadas por alguns profissionais. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça condenou um advogado do Paraná que mentiu para o cliente. A história até parece ter saído da ficção. O profissional foi contratado por um cliente para propor uma ação contra o Estado do Paraná para tentar receber diferenças salariais e gratificações que o trabalhador teria direito. Passados 20 anos, o homem procurou o advogado que negou ter recebido qualquer procuração para defendê-lo. Uma nova advogada contratada pela família fez uma pesquisa e descobriu que o colega não só havia ajuizado a ação, como o processo chegou a tramitar e foi julgado improcedente. O advogado, que foi parar no banco dos réus, ainda tentou se defender no Superior Tribunal de Justiça. Alegou que o prazo para o cliente processá-lo já havia prescrito depois de passados cinco anos. Mas o relator do caso, o ministro Sidney Bennett, entendeu que a ação estava fundamentada no direito comum e, portanto, o prazo de prescrição é de 20 anos. O advogado foi condenado a pagar 15 mil reais à família do antigo cliente, hoje falecido. Pelas regras do novo Código Civil, existe um período de transição e prazos de transição. Por conta disso, o ministro entendeu que o fato, que o direito ainda não estava prescrito. A indenização por danos morais tem base no dessabor do cliente, de ver o advogado negando o fato de haver sido constituído, de haver sido contratado para defender o interesse desse cliente. E o prejuízo não deve ficar só por aí. O vice-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Distrito Federal explica que, em casos como esse, a própria ordem pode entrar com uma representação contra o advogado e determinar a suspensão da carteira profissional. A conduta incompatível com o exercício da advocacia é uma infração ética punível com a suspensão dos direitos de exercer a advocacia.